Segundo a NASA, para ver o cometa C-2022E3 a olho nu, é preciso de céus escuros, ou seja, nada de luzes da cidade e da lua, pois elas vão atrapalhar a sua visão desse espetáculo astronômico. Então, se você quiser ver o cometa, o melhor é sair da cidade e aproveitar um lugar bem escuro para ver essa maravilha. O Virtual Telescope Project anunciou que haverá uma transmissão ao vivo no seu canal do YouTube para que todos possam ver o cometa passar reitinho pelo seu perigeu, a posição mais próxima da Terra, que com certeza será um espetáculo incrível. Não perca essa chance de ver o cometa passando bem pertinho daqui, vai ser divertidíssimo.